Sapatão, 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 de dia é Maria, de noite é João. Maria, sapatão, 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 de dia é Maria, de noite é João. Esse look do Valério Araújo, ele causar inveja à Lady Gaga. Sorria, sorria. Fala, Valério. Tá muito legal. Obrigado, quase amordaçado. Unha dá trabalho, isso dá trabalho. Fazer a roupa dá trabalho, ficar de salto, dá trabalho, mas é o que mais me realiza. Estou pronto e bicho a camisa pro baile. Lindo, tá lindo. Gostou, obrigado. E as unhas, deixa eu ver. Mostra as unhas. Lindo isso, dá um trabalho. Dá muito mais trabalho do que fazer a roupa pras mulheres, hein. Aliás, a mulher dá muito menos trabalho do que administrar essa unha. Como é que vai a sua atividade? Super, sim, eu tô quase não dormindo. Inclusive, minha roupa eu só fazia depois da meia-noite em casa. Eu chegava e fazia um pouquinho. Porque eu tô super envolvido com o baile. Muitas mulheres vão estar usando minhas coisas. Tô envolvidíssimo com o carnaval do Rio de Janeiro, né. O que você vai vestir no carnaval? Então, eu estou provando. Roupa da Graça. Toda semana eu vou pro Rio, né. Da Graça, mas é fera, né. Porque não dá muito certo ela vir aqui, hein. Então, ela não vem, eu vou. Que tá super envolvida. E aqui tem um monte de gente, né. Muitas cabeças, que é minha especialidade. E espero que gostem e que elas façam muito sucesso. Porque elas me procuram justamente pra isso. Tá ótimo, parabéns. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho